Eu não aconselho o Apollo, tipo, não aconselho o Apollo pra vocês. Funk não é só música, é um estilo de vida, baby! Ae, gente, velho. Acho que Beads, Beads seria melhor. Não sei se é o pão de cada. É o pão de cada, vai. Vou dar uma pressionada nele aqui. Cadê o cara? Não apareceu, vou fazer os pequenos. E temos aqui um Anubis com medo. Não acredito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um Bait. — O primeiro já foi. Tá na na Opa! . . . . Eu acho que eu faço esse buff aqui, mano Eu acho que isso é muito bom O que é que eu tenho que fazer? Tchau, tchau. Eu sei onde você tá, Anubizinho. Anubis sendo Anubis. Que o cara tinha desistido? Ué, achei que o cara tinha desistido. Anubis sendo Anubis. Você viu como Anubis sendo Anubis é? Precisa o Tar. Não precisa mais de nada. Eu ia ver meu buff muito rápido, mano. Não precisa mais de nada. Mas ele não armou isso. Vai ter essas pistolas sexy. Ai, que Anubis chato. Não precisa mais de nada. Não precisa mais... O que é? Se desistirou. Não precisa mais de nada. 5 4 5 6 6 5 7 7 O cara não acerta um a dois, é um mando a dedo, é um mando a dedo cara. Eu vou jogar mais safe, quando fechar build eu ganho dedo. Eu vou jogar mais um mando a dedo, é um mando a dedo. Ai ai, só farmar, pra que eu fechar build eu ganho dele. Vai fazer pestilência, vou mano. Eu vou fazer pestilência agora ai ó. Olha o dano. Vira esse dano. Quem você acha que eu sou? Fale pestilência, depois eu faço isso aqui ó. Isso. A minha ta indo pra bem. Que dano, pegou só a pontinha da skill do cara, olha o dano. Que dano. Que dano. Que dano. Que dano. Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Fodei a volta ai os planos que eu tava procurando. Fica cinema, eu sou o papo efeito. Que dano. Cada fase é low, mano. Que dano. Que dano. Que dano. Var dist eleven Rudy. Vai. Ele tem outro dano. Vai. Ai tem,79. Lá? você já tinha acabado de voltar ele não ele tinha acabado de voltar ele tinha acabado de voltar em mim ele eu tô eu fui base voltei na última nele sei lá viu sei lá viu a gente é isso ela tem o de toda hora o cara acabou de voltar eu fui base fui na útil com ele fui na última nele era para matar ele sair de boa mas não cara tem útil de novo meu deus minha única sorte que esse cara é ruim mano e fala aí decidendo cara se passa alguma coisa que eu não eu não ver não não eu 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 Ai... A METAL ENEMY TOWER! Get punched! Powerstar! Super Radical! Ele pode fazer a Ezek? Sim! E aí 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 Eu soube que ele ia se matar para a torre Eu não tinha nem caído nele E aí E aí E aí E aí E aí Agora tem um... coisa... Agora tem um esp... ah... espinhos... E aí, não me trola! Wow! Você viu como... você viu como eu fui trollado? Você viu... você viu como que eu fui trollado agora e consegui matar ele? Você viu que meu PC me trollou? Mano...